Você tem que me amar Você tem que me amar Eu sou seu peixe Você tem que me amar Eu gosto de esquete, você gosta de banana Se eu quero um dentinho, você quer caldo de cana Eu gosto de peixinho com sabor de chocolate E você de macarrão com aquele molho de tomate Nós somos diferentes, tudo bem, não tem problema Não vamos mais brigar, porque brigar não vale a pena Eu deixo pra você, eu vou contar o meu segredo Me dá seu coração e eu vou ser mais do que um brinquedo Você tem que me amar Eu sou seu peixe Você tem que me amar Você tem que me amar Você tem que me amar Eu sou seu peixe Você tem que me amar Eu quero futebol e você gosta de basquete Eu gosto de sofinha e você quer comer croquete Eu gosto de aventura e você gosta de sossego Eu sempre acordo tarde, mas você acorda cedo Nós somos diferentes, tudo bem, não tem problema Não vamos mais brigar, porque brigar não vale a pena Meu bem, só pra congelar, vou plantar o meu segredo Me dá seu coração e eu vou ser mais do que o brinquedo Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar, eu sou seu baby Você tem que me amar Cadê a mamãe? Mamãe, você tem que me amar Eu sou seu baby Olha ela aqui, cantando que nem gente grande Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar, eu sou seu baby Você tem que me amar, eu sou seu baby Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar, você tem que me amar Você tem que me amar